Bom dia, eu sou a Thaís das Faculdades Idaã. A partir desse momento essa aula vai estar sendo gravada e posteriormente ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, que é Faculdades Idaã. Para quem não conseguir acompanhar nesse momento online, poder visualizar depois e quem quiser rever, vai estar lá disponível também. Professora, eu vou estar com o microfone e áudio desligados, mas precisando de qualquer coisa, é só chamar. Boa aula! Ok, obrigada! Bom dia a todos os alunos, é um prazer estar aqui novamente na disciplina Ambientes Virtuais. Eu sou a professora Margareth e estou nesta disciplina com a proposta que vocês aprendam a criar ambientes virtuais. Na minha aula anterior, remota, síncrona, com vocês aqui na plataforma Zoom, eu explicitei sobre o Google Classroom. E essa aula já está disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, para quem não assistiu. Inclusive, tem uma atividade que é a criação de uma sala de aula virtual no Google Classroom. E hoje, eu vou explicar para vocês sobre a rede social Edmodo, que ela é muito parecida também com a rede social Facebook. E é uma outra alternativa para vocês também ministrarem suas aulas com os alunos através da plataforma Edmodo, que ela é gratuita. E também, eu gostaria de explicitar no finalzinho, um pouco sobre o formulário da Google, que vocês podem utilizar no Google Classroom ou em outra plataforma. Que ele é muito bom para criar testes e que vocês podem compartilhar nas redes sociais e ele é gratuito. E eu quero dar boas-vindas. Aqui tem um aluno ao vivo aqui comigo. Pode se apresentar, querido. E fale um pouco de você, da sua profissão, um pouco da sua trajetória na educação, a sua proposta também. O que você espera desta pós-graduação e da minha disciplina. Pode se apresentar. Bom, gente. Bom dia. Eu me chamo Erderson James. Já sou professor universitário, já dei aula. Eu tenho docência universitária. E, assim, resolvi fazer o curso de doutoria em IAD, no caso, professores especializados em IAD. Porque, assim, acredito que, quer queira, quer não, é o futuro. E, depois dessa pandemia, provou mais uma vez que a gente precisa de ambientes virtuais de aprendizagem. O Brasil ainda está caminhando, engatinhando nessa área de ambiente virtual de aprendizagem. Mas acredito que, daqui a uns anos, a gente já podemos estar aí, comparado com as plataformas da Europa e até mesmo os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, tem alguns países da Europa que não existem mais aula física. É um ambiente totalmente virtual. E, assim, me interesso muito por essa parte virtual, antes de fazer, no caso, administração, sou formado de administração. Eu também sou formado de informática. E, quando resolvi fazer um curso, né, de... Esse curso que nós estamos fazendo é simplesmente unindo o meu conhecimento, o meu conhecimento técnico na parte de informática com a parte da docência. Então, para mim, é uma coisa, assim, experiência única e eu aposto muito nisso. Passamos por algumas situações. Eu passei algumas situações pessoais na família, devido a essa doença aí. Reconheço que dei uma distanciada do curso, mas aí, assim que possível, estou voltando, com certeza, por força total. Seja bem-vindo, Ederson. Obrigado, professora. E essa grande oportunidade que a Faculdade da ANS está dando para a sociedade, porque, inclusive, eu tenho essa especialização em formação docente em EAD, e eu fiz em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul, e não tinha essa oportunidade aqui em Manaus. E agora a Faculdade da ANS está oportunizando. E isso aí, como você falou, ambientes virtuais não é mais futuro, já é o presente. A aprendizagem remota já é o nosso presente. E com essa pandemia que nós estamos vivenciando, então é mais do que nunca nós mudarmos nossos pensamentos. Não que o ensino presencial vai deixar de existir, mas ele vai ser reinventado e também vai ser de uma forma híbrida. Então, é isso que nós, especialistas do EAD, nós pesquisadores da EAD, temos esse panorama. É, professora, só para ratificar, eu vou ficar com o áudio e o vídeo desligado, mas eu estou acompanhando. Aí, qualquer coisa, eu entro em contato com a senhora aqui, tá? Eu estou em casa, no apartamento, a gente estava na casa de um outro parente, chegando em casa agora. Tranquilo. Mas eu vou estar acompanhando aqui, tá bom? Tá, Ederson, fica tranquilo. Até mesmo quando eu começar aqui a minha explanação, eu também vou desabilitar a minha câmera, porque fica até melhor, você sabe que você é da área, até melhor a conexão, a produtividade. É verdade, é verdade. Ok. Tá ok, tá. Tá bom. Então, queridos, antes de eu iniciar, eu quero dizer que essa, o Edmodo, ela faz, essa rede social, esse ambiente aqui que eu vou explicitar, tem uma atividade sobre ele. Então, que vocês assistam essa aula até o final, até mesmo para auxiliá-los na atividade. E a aula anterior, que foi a aula do Google Classroom, também, que vocês assistam, quem não pode participar da aula, que vocês também, para auxiliá-los na atividade. Eu solicitei uma atividade de criação no Google Classroom, outra aqui na rede social Edmodo, que eu vou explicar, e outra são plataformas de webconferências, videoconferências, que vocês podem estar utilizando. Só que essa última atividade, que é das plataformas de webconferências e videoconferências, eu gravei uma aula e coloquei também o material no material complementar, vocês podem estar acompanhando. E estou a ter a disposição para qualquer coisa. Então, vamos iniciar. Eu vou falar um pouco sobre o Edmodo. Eu vou desabilitar aqui minha câmera e vou compartilhar o material de hoje. Bem, eu sou a professora Margareth, como havia dito. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula, que eu vou explicitar sobre o Edmodo e também formulário Google. Atualmente, eu sou doutorando em educação e sou especialista em docência e tutoria em educação à distância. O Edmodo, como havia dito, ele é uma rede social e gratuita, onde professores, alunos, podem partilhar conteúdos e aplicações educacionais. É uma ferramenta que pretende conjugar tecnologia e educação. Ela é muito semelhante ao Facebook. Nick Borg e Jeff O'Hara criaram essa rede social em 2008, com o objetivo de unir o mundo virtual ao escolar. Os alunos, nos tempos livres, gostam de navegar na internet, não é verdade? E frequentar as redes sociais. Por isso, Nick Borg e Jeff O'Hara criaram essa, no formato dessa plataforma, desse ambiente virtual de aprendizagem, criaram essa rede social Edmodo voltado para o que os jovens, o que os adultos, o que o mundo está solicitando atualmente. Atualmente, o Edmodo conta com o apoio de cinco grandes investidores, que é o Benchmark Capital, Greenlook Partners, Learning Capital, Nia e Union Square Ventures. Os objetivos da Edmodo são promover o uso responsável das redes sociais e outras ferramentas, haver maior interação e comunicação entre professores, pais e alunos, ajudar os educadores a aproveitar o poder das redes sociais para personalizar e dinamizar o ensino, aliar a tecnologia à educação. É uma ferramenta de ensino à distância. Ela contribui e usar a biblioteca online, partilha de informações rapidamente, ou seja, ela é bem leve e ela pode ser utilizada também pelo celular, ok? E incentiva a aprendizagem e os manuseios da tecnologia, tornando o utilizador autodidata, ou seja, ele pode estudar sozinho, com toda a orientação do mediador, do professor, tá bom? E é um acesso fácil também à plataforma, que eu vou mostrar para vocês. A segurança, por forma que a aplicação seja, ela é segura, existem vários administradores por país e códigos especiais de acesso para escolas e turmas de disciplina. Um aluno pode se registrar no Edmodo, tem que ter um código e é fornecido pelo grupo, que vai ser pelo docente, que eu vou mostrar para vocês. E os utilizadores poderem trocar informação, membros do grupo e permite que não haja contato com utilizadores indesejados. Por isso que o professor tem como fazer, quando ele cria a sala, já vai gerar um código e ele vai autorizando, ou seja, se tiver algum contato que não seja desejado, ele tem como excluir. O Edmodo tem as funcionalidades de partilhar conteúdos, aplicações educacionais, biblioteca, ele é conectado ao Google Docs, por isso que eu vou mostrar hoje para vocês o Google Formulário, que não deu tempo de explicitar na aula passada, mas hoje eu vou explicar para vocês, que é um ótimo também recurso para vocês trabalharem, e também ele é gratuito. Criação de realização de trabalhos e tarefa online, notas, notificações, calendários, ou seja, tem como programar as atividades, também tem espaço para troca de ideias, partilha vídeos e imagens, tem como criar jogos, também tem o Help Center, ok? Então, aqui são as referências, e eu vou agora mostrar para vocês. Eu vou parar aqui um pouquinho, e só para verificar se está tudo bem aqui no chat. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Sim, sim, professora. Até aqui estamos caminhando. Ok, tá bom. Então, eu vou compartilhar, agora eu vou colocar aqui no chat o endereço da Edmodo, e você pode ir já me acompanhando, ok? Ok. Eu vou desde o início. Você já conhecia o Edmodo? Já conhecia, mas assim, há algo bem superficial, ainda não tinha me adentrado a... Sim, é porque essa plataforma não é muito conhecida. Então, poucas universidades utilizam. Atualmente é mais o Google Classroom. É verdade. Deixa eu lhe falar. Eu estou acompanhando pelo celular, então é mais limitado do Google. Eu vou deixar aqui no chat, porque como está sendo gravado, até mesmo que os alunos vão acompanhar junto comigo, tá bom? Ok. Então, aqui. Eu vou colocar aqui o endereço é https, dois pontos, barra, barra, new.edmodo.com https, dois pontos, barra, barra, new.edmodo.com Esse é o endereço que eu vou entrar agora. Ok, ok. Tá bom? Eu vou compartilhar novamente aqui minha tela. Só um minutinho. Compartilhar aqui minha tela. Bem, aqui é o... É o... É o... É de modo, tá? Então, quem ainda não tem conta tem que se inscrever. E quem já tem, já conecta, né? Faz o login, tá? Eu já tenho... Eu vou entrar aqui pelo meu Google, que já está logado, minha conta da Google, que já está logada no meu computador. aqui, isso, já vai entrar automaticamente. Cliquei no Google, ele já vai entrar. Ó, eu tenho várias contas da Google, eu vou entrar nessa aqui. Que eu tenho. Pronto. Ele vai perguntar se você quer em português. Um detalhe. Por que que está sendo... Como eu entrei pelo meu Google Chrome, é bom vocês utilizarem o navegador Google Chrome, ok? Porque o Google Chrome, ele tem essa facilidade de traduzir. Para quem não conhece o inglês, ele já... Aí você já, na hora que abre essa plataforma, que ela é em inglês, ele já traduz. Ó, pode verificar aqui que ela já está em inglês. Ou ela está... Agora eu já traduzi para português, tá? Eu tenho aqui duas classes. Eu criei essa aqui, ambientes virtuais. Para mostrar aqui para vocês. Mas eu vou começar do zero aqui. Eu vou criar uma sala nova. Aqui, todas as classes. Eu tenho essas duas aqui. Mas eu posso criar uma nova. Criar classe. Então, é bem parecido. Criar classe ou participar da aula. Se for participar da aula, colocar o código da aula. Se for criar uma sala, criar classe, ok? Eu vou criar uma classe. O nome da classe, eu vou colocar Ambientes Virtuais Pós Pós Graduação Formação Docente Para EAD E da ANA Ok? Aqui, se eu quiser escrever Colocar até em meta Aí, isso é facultativo. Aqui, a cor da sala. Vou colocar ela ali da ezinha. Por exemplo. Aí, eu já crio. Ah, tá. Ele vai fazer... Desculpa. Ele vai perguntar aqui Qual é Aqui. Se é pré-escolar Jardim da Infância Eu vou colocar aqui Ensino Superior Tá? E aqui também Ele vai perguntar O assunto Se é... Aí, ele tem alguns assuntos aqui Ó Eu vou colocar Estudos Profissionais Tá? E crio. Pronto. Então, é somente isso Aqui é o nome Aqui Tem até 260 caracteres Caso vocês queiram Colocar em meta Alguma informação E aqui Vocês vão colocar O Qual é A A finalidade O tema, né? E aqui, ó O nível Aqui eu coloquei Ensino Superior E aí que Pronto. Aí Aqui saiu Aqui Estudos Profissionais Pronto. Vou criar Aí Já tá criando Aqui minha sala Bem Ele vai perguntar Pra adicionar alunos E explorar a classe Eu Eu posso Colocar teu e-mail? Ederson Cadê o Pode sim, professora Tá Qual é teu primeiro nome, querido? É W-E-R W-E-R D-E D-E S-O-N S-O-N Perfeito Werderson Werderson E no último nome? Ah, pode Troca Moura M-O-U-R-A Ok E teu e-mail O e-mail é Werderson Ponto Moura Arroba Gmail Ponto Com Werderson Ponto Moura Arroba Gmail Ponto Com Eu vou enviar já Ó Então é assim que envia um convite Tem nessa forma Ou então Eu vou mostrar pra vocês também A outra forma aqui É o código Vou enviar aqui o convite pro Werderson Ó Esse aqui é o código da sala Tá bom? Então vocês podem entrar daquela forma Ou pelo aplicativo É de modo pelo celular Ou então vocês podem entrar É Pelo Aqui mesmo Pelo computador Daquela forma que eu expliquei pra vocês Vocês podem fazer o login Da conta de e-mail Ou então ele já Conecta também Com as contas da Da Google Então eu já fiz O meu login Com a minha conta da Google Depois disso Ó Feito Pronto Convite já tá feito Pro Werderson E eu também posso criar Conta de alunos Ó Ele me dá a opção também Pra criar contas de alunos Ó Aí ele vai perguntar Faça o download e continue Mas eu vou colocar assim O download Ó E ele dá Essa opção aqui Pra criar também Ó Com a Edmodo Você pode manter Os pais informados E ele pode Automatizadas Da sala de aula E as mensagens diretas Então ó Aí conectar com os pais Ó Aí a gente já pode colocar O e-mail do pai Do Ederson Olha que legal Então já E o pai do Ederson Pode ficar acompanhando aí Ou a mãe É interessante É interessante É muito interessante Porque Ele dá a opção também Pra conectar os pais Tá Então olha Eu vou Aqui Eu tenho A minha sala Que eu criei Que é a roxinha Já está aqui Ó Então É Aqui Ela Ela tem A visibilidade Layout De Do Facebook Bem parecido Eu vou dar Boas-vindas Aqui Pra vocês Ó Vou colocar Olá Alunos Sejam bem-vindos Olá Alunos Sejam Bem-vindos A disciplina De ambientes Virtuais Olha que legal Vou mostrar aqui Pra vocês Eu posso Colocar aqui Um GIF Que nem A gente coloca Então ela é muito Eu posso Colocar um GIF Animado E posso Postar Ó Viu? Fica muito legal Então o aluno Já se sente bem Vê com a professora O professor Ele também Ele fala a mesma linguagem Que ele Principalmente os jovens A graduação Né Ederson Que estão ali direto Nas redes sociais Então O Edmodo Dá Essa Tem esse segmento É interessante Porque ele Ele tem a interface De uma rede social Né Professora Sim Isso é o atrativo Exatamente Então tipo Preciso estudar Eu vou Pro Pro Edmodo Que Tem pro livro Que eu tenho Ao invés de estar No facebook Isso E fica até mais fácil Porque É a plataforma Que O que eles mais Utilizam atualmente É o facebook Instagram Você imagina Imagina nós como estudantes Né Nós como estudantes Você imagina ter Uma rede social Que é feita pra gente Né Que é feita pra nós Com a nossa professora Nossa matéria Isso aí Isso aí É ótimo É ótimo E ela é bem segura Ela é segura Como havia mostrado Ali pra vocês Tá Então Aqui Eu posso É Aqui no meu mural Eu posso criar enquete Ou seja Que é já o fórum De discussão Vou pedir pra vocês Fórum De apresentação Aqui a enquete Caro aluno Escreva Sobre A sua Experiência Ambientes Virtuais Aqui Eu posso Colocar aqui também Que eu Algum Só que tá em inglês Aqui Um Um emotion Tá Criar aqui Uma enquete Posso também É Interligar As outras salas Ó Porque eu tenho Eu tenho três classes Aqui de teste Tá bom E ao mesmo tempo Então Eu vou Vou deixar Só nessa sala Aqui Então Eu posso Criar Essa mesma Enquete Para as outras Salas Que já estão Criadas No Edmoto Tá Então Apresentação Dos alunos Pronto Para o aluno Vale Um pouco A sua Experiência Ambientes Virtuais Virtuais De aprendizagem Posso colocar aqui Vou colocar Vou colocar Vou postar aqui Minha enquete Ó Aí ele já deu Para português Aqui Eu fiz a tradução No Google Aí ó Como você está Se sentindo hoje Eu estou ótima Eu estou bem Eu estou lutando Ó Vou colocar Aqueles emotions Vou criar outra Aqui Que não saiu Aqui Fale Um pouco Da sua Experiência Com Ambientes Virtuais Enquete Tá dando aqui Ele só cria Enquete Assim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou remover Essa enquete Aqui Tem várias Avisões Como você está Se sentindo Hoje Aí já saem Os emotions Aí como é que eu posso apagar Aqui Eu posso apagar A postagem Como é no Facebook Normal Excluir Tá O Era Se puder responder Aí Não Professor Eu estou acompanhando Como eu falei para a senhora Eu estou acompanhando No celular Então Eu prefiro Nesse momento Estar olhando A senhora fazer Ah tá Tá bom Passo a passo E aí depois Com mais calma É Porque Aqui Assim Tá bom Assim O que é O que é interessante Aqui Que ele é tão Olha Eu posso fixar A postagem Lá no Facebook Também não tem Como fixar Eu posso fixar A postagem Aí já deixa Ela fixa Pronto Ela tá fixa Aqui ó Então ele já sabe Que ele tem que Responder aqui A enquete Tá bom Aqui Se eu quiser editar Depois Essa aqui Olá Sejam bem-vindos Ambientes virtuais Eu vim aqui ó E eu posso também Ai Desculpa Tá muito rápido A minha internet Editar poste ó Aqui Eu posso Adicionar um poste E eu posso Adicionar arquivos ó Adicionar arquivos ó Por exemplo Apresentação da professora Ó Também já deixo Tudo aqui Os documentos Entendeu Aqui ó Plano de ensino Já posso deixar Também Ó Vários documentos Aqui naquele meu poste Sejam bem-vindos Pronto Então aqui é o mural Então essa primeira parte Que eu fiz Foi o mural Com vocês Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui Tá Ó Aqui eu também Eu posso Adicionar alguma imagem Vou colocar aqui Uma imagem do Ida Pra vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Essa aqui Se fica bonitinha É Tá bom Após Pós-graduação E da Ana Pronto Então Posso adicionar aqui Deixa eu ver Ó Pronto Ó Ficou bem personalizado Ficou ótimo Tá bom Então já preparei aqui Agora eu vou preparar O que? As atividades Ó Uma tarefa Atividade Atividade 1 Crie um ambiente virtual de aprendizagem No Google No Google Aula De aula Conforme Conforme O tutorial Anexado Anexado Pronto Aí eu coloco o tutorial aqui Deixa eu colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Pronto Instruções Poste Depois Sua sala De aula Criada Conforme a leitura Do tutorial Poste Poste O Número da sala Para a correção Pronto Aí eu já posso Atribuir essa atividade Aqui eu já coloco a data Da atividade Por exemplo Vou colocar aqui Dia 25 E aqui Eu adiciono o livro de notas Porque é uma atividade E atribuo já essa atividade Para os meus alunos Observe que ela já está aqui No meu mural Então Já tem essa atividade E quando os alunos Atribuírem essa atividade Ele já vai automaticamente Abrir No meu No meu livro de notas Para me atribuir A nota do aluno Ok? Outra também Que é bem interessante É o questionário Está devagar aqui Na internet Pronto Bem Ele me dá a opção Um novo questionário Carregar um existente Se vocês tiverem Um questionário pronto Vocês já podem Carregar aqui Se não Podem criar aqui No próprio Admodo E que é tudo interessante Que essa plataforma aqui Ela é gratuita O título Do quiz Por exemplo Qual é o conceito É Deixa eu fazer uma pergunta Aqui É Edmodo É Uma rede social De aprendizagem Para alunos Aí Interrogação Posso dar instrução Leia O material Leia a aula Sobre Edmodo Para conhecer Um pouco mais Da sua história Aí eu posso falar Aqui são as instruções Aí eu tenho como É Pré-visualizar Também Tá com erros Ele já me diz aqui Este questionário Possui E precisa ser corrigido Antes de visualizar Ok É porque eu não atribuí Vou atribuir aqui Estou dando erro Deixa eu ver aqui Minha pergunta Deixa eu colocar as instruções Leia As instruções Instruções De modo Na biblioteca E aqui eu vou colocar a pergunta Pode ser verdadeiro ou falso Múltipla escolha Respostas curtas Preencher com espaço Coincidindo Vou colocar aqui Verdadeiro ou falso Verdade ou falso Então ela é verdadeira E aqui eu vou colocar a pontuação Vou colocar cinco pontos Pronto Agora já dá pra pré-visualizar Já tá dando erro Algum campinho que eu não preenchi É aqui Digite a descrição da pergunta Então ele Toda vez que eu coloco Pré-visualizar Ele já me diz Onde é que tá o erro O que eu esqueci de fazer Tá Então É de modo É uma rede social de aprendizagem Pronto Pronto Então eles Seleciono o vencimento Vou colocar dia 25 Aqui Quantos minutos Olha que interessante O prazo De quantos minutos Ele pode responder Essa questão Eu vou colocar Dois minutos Se aqui Também Ele Eu vou adicionar É pra não dar tempo De pesquisar muito Né professora É Ou é ou não Raciocínio rápido Isso Mas sabe que Pesquisando Digitando a pergunta No Google Isso Eu acho bem mais interessante O Edmodo Do que o Google Class Olha que eu Eu sou fã da Google Tá Mas é porque Tem funções aqui Na Edmodo Que não tem lá No Google Sala de aula Por isso É mais completo Né Isso Por isso que eu quis mostrar Pra vocês Entendeu Por isso que eu quis mostrar Pra vocês Então aqui Ele já Essas opções aqui Ainda não tem E ele diz aqui O horário Dá aqui A opção Do horário Do da data Do horário E bloquear Pós-vencimento Olha que legal Ele bloqueia Tá E também Ou seja Depois dos minutos Que a senhora Predispôs aí Ele já bloqueia Não tem como Avançar Exatamente Entendi E também O que é legal Que olha Você viu que Eu não preenchi Todos os dados Ele tava me dando O erro Ou seja Tem uma opção De visualizar Já é um suporte Né Isso Exatamente Porque assim Às vezes Lá no Google Sala de aula A gente às vezes Esquece Porque eu Por muitas vezes Eu crio Sala de aula E faço Com meus alunos Crio teste Pelo celular Porque É corrida A nossa vida E às vezes Esquece de alguma coisa Mas aqui O Edmodo Ele dá erro Então ele A gente tem que Preencher tudo Corretamente Até atribuir Entendi E é o necessário Também É É o correto É o correto Tá bom Então aqui Eu já agendei Olha que legal Já agendei E ele vai bloquear Após o vencimento Depois ele bloqueia Já tá atribuído Olha Atribuído com sucesso Então ela é muito legal Então Essa atividade Já está aqui Viu Já tá aqui Uma questão Dois minutos Leia construções Aí eu já posso Também Colocar aqui Eu posso Apagar a postagem Fixar a postagem Editar o poste Adicionar essa publicação Na biblioteca Ativar Esta Esta notificação Para a postagem Posso também Pode gerar o link Esse link aqui Eu posso Copiar E compartilhar Esse link Dessa postagem Para os alunos Responderem Tá bom E posso até utilizar Em outra sala Esse link Então assim É É o básico Aqui que eu tô passando Para vocês Tá Então aqui Convite Para outros professores Tem também Essa opção Que a gente dá Para fazer Tá Outras conexões Que eu posso fazer Aqui eu tenho Várias conexões Porque é uma rede social Eu tenho várias conexões Quem tem LinkedIn Também conhece Um pouco Das conexões Aqui ó Grupos Posso criar grupos Grupos e participar De grupos Que nem é no Facebook Tem Essa opção Também tem a opção Do Office Olha que legal Ele é muito legal Olha que legal Ele conecta o Office Ele também tem a opção Aqui ó De páginas Que eu posso Também Fazer aqui ó Fazer essa integração De páginas de suporte Apoio e suporte Ou as páginas Da universidade Que eu tô trabalhando Tá Aqui eu criei Na época que eu Eu estava ministrando Uma disciplina É Redes sociais Lá na UEA E aí foi quando Eu criei o Aí por isso que eu coloquei Aqui o UEA Aí eu tava trabalhando Com rede social Então E aqui tem a biblioteca Ó Ela integra também O OneDrive Olha que interessante Google Drive E a biblioteca aqui Do meu computador Tá Eu posso Fazer Também ó Diretamente O upload Do meu computador Eu também posso Ter aqui a ligação Ó Colocar Os links As páginas Tá bom Fazer essa ligação Com páginas Aqui Da web Também Eu posso Já deixar um questionário Aqui na minha biblioteca Posso criar pastas Pra minha biblioteca E também tem aqui Ó Já interliga também O meu OneDrive E meu Google Drive Tá muito interessante E o que eu Gosto muito também São as mensagens Ó Que não tem No No Google Classroom A mensagem Que a gente envia Já é mensagem Direto Pro e-mail deles E aqui não A gente faz aqui Também o chat Né A gente faz Essa mensagem Aqui privada Tá bom Então Esse aqui É o Edmundo Agora eu vou deixar Aqui pro Ederson Fazer as perguntas E também O que ele É porque Como você é O único aluno Que tá aqui comigo Então a gente vai Porque até mesmo O Ederson Essa aula de hoje Essa aula de hoje Eles vão assistir É só Né Eles vão assistir Pelo canal do Youtube Então Eu vou Deixar Essa aula gravada Então Eu vou dar o suporte Se tiver algumas dúvidas Mas assim Sim Pode ser que a tua dúvida Ou a tua pergunta Seja também dos meus alunos Porque aí Quando terminar aqui Eu já vou passar Pro Google Formulado Tá bom Pode fazer a pergunta Tudo bem Tá professora Eu não tenho muitas dúvidas Até porque Eu entendo que Quando a gente vai Fazendo Vai elaborando É que vem surgindo Né Algumas situações Mas assim Eu tenho uma Que é o seguinte Depois Por exemplo A senhora montou Um ambiente virtual Né Sim Eu posso Mais lá na frente Por exemplo Ir acrescentando Mais coisas Nesse ambiente Eu posso Por exemplo Modificar a temática Ou seja Pode ser uma Uma sala de aula Virtual Que ela possa durar O tempo limitado Pode Aqui observe Que eu tenho Essa sala aqui Que eu fiz de teste Que eu fiz lá Para a UEA Por exemplo E aí eu posso Já trabalhar Eu posso fazer Toda a edição dela Entendi Entendi Então aqui Eu tenho a opção Certo Eu tenho a opção Eu tenho aqui Todas as classes Que eu criei Sim, sim E também posso excluir Caso eu queira excluir Pode Posso excluir normalmente A minha dúvida A minha dúvida maior Era essa Professora Entendi De repente Eu posso até voltar Por exemplo Aqui a um ano Aqui a um ano Eu posso voltar Numa sala de aula Que eu fiz No mês de julho Para ter mais ou menos Uma ideia Do que foi trabalhado Para ver a questão Das respostas De alunos Era essa Minha dúvida Mas já que a gente Tem essa possibilidade Óbvio Tem Tem a possibilidade E até mesmo Ali A gente pode Reaproveitar os tópicos Você vê que Ela dá a opção De copiar Ali o link Das minhas atividades Dos meus tópicos E eu já posso Reaproveitar em outras salas Entendi Eu já posso copiar E colar Em outras salas Porque Às vezes Olha Essa disciplina Criação de salas virtuais Eu ministro Aqui no Idaan E também na UEA Então Eu já aproveito Algumas coisas Alguns recursos Alguns tutoriais Então eu já vou Copio e colo Mas lógico Cada Cada aluno Mas lógico Que eu faço Eu faço Uma pequena alteração Porque cada aluno Tem seu Tem as suas particularidades E tudo E cada público Mas a gente pode Fazer essas adaptações Depende muito Do nível Da sala Existem salas Que são bem avançadas Existem salas Que realmente A gente tem De um tempo a mais E busque até Outros materiais De auxílio Isso Então aqui Esse código O aluno Pelo aplicativo Ele já entra na sala Então esse código É gerado aqui E aí Já copia Já compartilha Lá no No grupo Do WhatsApp Convida também Por e-mail Compartilhar um PDF Tá bem? Tá bom? Aí a gente já Compartilha aqui um PDF Manda as instruções Faz um tutorial Já coloca aqui Eu Assim Semana passada Eu fiz um Inclusive Eu Assim Fiz um tutorial Para algum público Que Não tinha familiaridade Então o que que eu fiz? Eu criei Fiz um PDF Com todas as instruções Como é que entra Como é que Cria Como é que Entra pelo código Isso Exatamente Como é que cria Como é que posta Tudo Como é que usa A mensagem Porque assim Você sabe que hoje Como nós conversamos Anteriormente Vocês Os alunos Eles têm que ser Um pouco mais autodidatas Porque os ambientes Eles Lógico que a figura Do professor Ela sempre vai existir Porque os ambientes Eles não podem ser mudos Hoje nós temos Os chatbots Que aqueles ambientes Mudos ali Que quem Corrige Faz tudo É um robô Mas assim O que eu sempre digo Para os meus alunos Assim como Paulo Freire Entre outros Moran É que Nós não podemos Né Professora Também Vânia Que eu gosto muito É Que nós Não podemos Deixar Os nossos ambientes Mudos Que a figura Do professor Sempre tem que ser Ativa E que a gente Possa sempre Quando vocês Eu não sei se vocês Já tiveram a disciplina Do design instrucional Já tiveram? Sim, sim Já tivemos E aí professor Então assim Uma A chave O sucesso Do ambiente virtual É na comunicação É na interação Você não pode deixar O seu aluno Sem resposta Tem que responder Os questionários O professor O professor E o sistema Em si A própria Instruição Ela precisa Do feedback Do aluno Saber como É que o aluno Está conseguindo Absorver A que nível E só quem vai Poder dar Esse feedback Para a instituição É o professor Exatamente Vai poder dar Com parâmetros Indicadores Mais específicos Essa parte Eu compreendo Muito bem Exatamente E assim Atualmente Nós temos A plataforma Nós temos A plataforma Mudo Que ela é muito Antiga Inclusive Tem uma aula Minha No Ava De vocês Nessa disciplina Que eu falo A plataforma Mudo Mas hoje Muitas instituições Da administração Pública Por exemplo Elas estão Disponibilizando Eles A plataforma Mudo Os cursos Em No sistema E no ambiente MUC Ou seja Mudo Então É tudo Ali Já é programado O certificado Já sai automaticamente Tudo Entendi É igual Os cursos básicos Que tem Cursos Na plataforma Da FGV Isso Muito automatizado Terminou Você faz Uma avaliação Conseguiu A pontuação Necessária Já sai um Certificado Automático Isso E também Tem Olha Por exemplo Para vocês Que vão trabalhar Você é administrador Também sou administradora Viu Que legal A comunicação Então aqui Foi muito Eu também sou administradora Eu também Ministro aula Em educação À distância Para o Estudo Federal De Roraima E eu estou Ministrando Atualmente Gestão logística E eu sempre Meus alunos Ficaram encantados Como eu falei Ai professora Que legal Que a senhora Se comunica A senhora Sempre está Mandando mensagem A senhora Responde Os fóruns Porque tem que Responder Os fóruns Tem que Conversar Porque ainda mais Nós Com a pandemia Os alunos Estão muito mais sensíveis As pessoas Estão mais sensíveis Algumas pessoas Perderam Entes queridos Outras Perderam Amigos próximos E outras Ficaram doentes Filhos doentes Então A gente Tem que ser Mais humano E tem que Então tem que Trabalhar os ambientes Virtuais Desta forma Eu não sou Contra os MOOCs Eu sou a favor Inclusive Eu estou fazendo Agora outra Faculdade de computação E vou fazer A criação O meu projeto É Trabalhar Com inteligência artificial E com ambientes Mesmo de chatbot E entre Outros ambientes Mudos Mas O coraçãozinho Lá da professora Margareth Sempre vai estar lá De ter um suporte Do professor E da figura Do tutor Também Que é importante Do tutor Em AD Então É essa dica Que eu dou aqui Para vocês Essa sugestão Aqui Para vocês Trabalharem Ela tem Uma Abrangência De bloquear Quando o aluno Dá um espaço Quando o aluno Não faz a atividade Ela já bloqueia Vocês viram Que eu Programei Para bloquear Aqui essa atividade E também Ela também Dá um espaço Para você Para vocês Que estão me assistindo Aqui Que vocês Possam Interagir Aqui Pelas mensagens Também Dá Também A duração Da atividade Então Ela é muito Legal E assim Eu recomendo O Edmundo Agora eu vou Passar para vocês Tá Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou parar aqui Meu compartilhamento Que eu já vou preparar Que eu vou falar Um pouco sobre O questionário Da Google O formulário Da Google Tá bom Só um minutinho Que eu vou Eu vou Preparar aqui Que a aula ao vivo É assim Agora eu vou Explicar para vocês Olha Oi Radisson Tá aí O Radisson Chegou Tudo bem Radisson Pode falar Querida Seja bem-vindo Radisson Não está me escutando Seja bem-vindo Agora eu vou Compartilhar a tela Bem Sobre Falar um pouco Sobre o formulário Da Google Tá Bem Aqui é minha conta Do Gmail Eu já loguei Eu já loguei A minha conta Do Gmail Eu tenho a opção De entrar Que foi da aula passada Google Sala de Aula Gmail Todos os aplicativos Aqui da Google Google Meet Inclusive Eu falei um pouquinho Do Google Meet Na minha última aula Que vocês vão fazer um trabalho Não só do Google Meet Mas eu fiz uma demonstração De várias Plataformas de comunicação Síncrona Web conferência Videoconferência E dei algumas Explanações Para vocês Bem Eu vou Trabalhar agora Com o meu Drive E vou mostrar Para vocês O Google Formulário Que ele Eu gosto Muito Do Google Formulário Ele está aqui Faz parte Aqui Eu mostrei Para vocês O Google Docs O Google Planilhas O Google Apresentação Que ele já está Também integrado No Google Sala de Aula E também O Google Formulário Está integrado Mas professora Eu preciso Fazer um formulário E colocar na minha sala Ou eu posso Mandar direto No meu grupo Do WhatsApp Pode enviar E os alunos Podem na hora Responder Uma pesquisa Um teste Tá bom? Então aqui Primeiro Para você criar Um teste Uma provinha Pelo Google Formulário Você vai ter que Aqui em configuração E criar teste Primeiro passo E aqui Eu já faço A configuração Imediatamente Após o envio Posteriormente Liberar a nota Imediatamente Após o envio Posteriormente Na revisão manual Aí eu vou colocar Imediatamente Após o envio Pronto Outra configuração Que eu faço Sempre com meus alunos Aqui Coleta de e-mail E eu limito Também sempre Uma resposta Isso aí Sou eu Professora Margareth E os participantes Podem ver os gráficos Podem ver os gráficos de resposta Editar após envio Eu deixo em branco Para mim Comigo é assim Errou Errou Estou brincando Mas isso aí Mas isso aí depende muito Do público Tá bom E aqui Eu posso Embaralhar As perguntas Eu posso também Colocar a barra De progresso Tá E depois de toda Essa configuração Eu salto Pronto Então a primeira pergunta Aqui Eu vou perguntar O nome dele Já vai colocar o e-mail Qual é o nome Do aluno Vou criar aqui um testezinho Tá Pra vocês conhecerem Aí colocar uma resposta Curta Essa não precisa De chave de correção Mas vou colocar Que ela é Obrigatória Pronto A próxima Pergunta Aqui Eu já vou começar Meu teste Vou fazer aqui A mesma pergunta O Edmodo Edmodo É Uma Plataforma De rede É É um ambiente Em rede social Ambiente Similar A uma Rede Social Pronto O que é interessante É aqui Que eu posso Adicionar Uma Imagem Do Edmodo E já deixar Aqui nessa Vou colocar aqui Uma imagem Aqui Uma imagem Do Edmodo Na minha Pergunta Deixa eu salvar Aqui essa imagem Bonita Salvar aqui Na minha Área de trabalho Posso colocar Vídeos Na minha Pergunta Olha que bonitinho Então eu posso Para quem trabalha Quem ministra Aulas de estatística Matemática Entre outras disciplinas Podem Colocar aqui A imagem Também Do teste E aqui Fazer E aqui fazer só Uma introdução Eu posso Também Adicionar Um vídeo Adicionar vídeo Ele já Interliga Do YouTube Edmodo Deixa eu colocar Aqui Edmodo Só tem inglês Tutorial Tutorial Tem português Só tem inglês Vou colocar esse inglês Aqui Então eu vou Colocar aqui Eu posso Mover Depois do nome Do aluno Assista O vídeo Para conhecer O ambiente Virtual Edmodo Dois pontos O aluno Vai assistir E depois Ele vai responder Só que O Edmodo Eu vou colocar Uma múltipla escolha Aqui Verdadeiro Então eu vou Mandar para vocês Agora aí no chat Vocês vão responder Tá bom? No celular Dá para responder Eu vou colocar Aqui o nome Da minha prova Aqui Ambientes virtuais Vou personalizar Aqui O nome Ambientes virtuais Pós-graduação E dá Pronto E aqui Eu vou enviar Eu vou enviar Para gerar o link Pronto Aí a professora Margareth Esqueceu de um detalhe Qual foi? A nota Aí eu vou voltar aqui Antes de enviar Ah, eu lembrei A nota Então eu venho aqui E vou fazer o que? O trabalho todo Da chave-resposta Aí a chave-resposta É verdadeiro E vou colocar Que vale Cinco pontos Dez pontos Aí sim A professora Margareth Lembrou E concluiu Pronto Agora já tem A chave-resposta E A pergunta É obrigatória Tem que responder E tem que responder Aqui o e-mail E tem que responder O nome do aluno Que eu coloquei É obrigatório Eu vou agora Agora já posso Gerar o link Aqui Ele já gera o link E eu já vou Copiar esse link Eu vou colocar Um link curto Aqui Para colocar aqui Para vocês No chat Aqui Da nossa aula De hoje Vou colocar aqui No chat Deixa eu abrir aqui Só um minutinho Pronto Responda aí Por favor Clique nesse link No chat E responda Para mim Tá bom? Vou esperar aqui Para mostrar para vocês Professora A senhora Está mandando O link Reservadamente Para mim Tem que mandar A opção Para todos Ah, então Tá bom É verdade Tá frivado mesmo Agora que eu vi Desculpa Vou mandar Para todos Só um minutinho Oi Marlene Chegou também Deixa eu só Vou parar aqui O O O O meu compartilhamento Só um minutinho Tá? É porque são muitas janelas Assim Às vezes Eu tenho Tenho Miopia Deixa eu parar aqui O compartilhamento Tá? Só um minutinho Que eu Um minutinho Vou parar aqui Não estou enxergando Aqui o compartilhamento Não, não é O leave-meat Deixa eu ver aqui Só um minutinho Gente É porque sumiu Aqui Ah, achei Ele sumiu Aqui Pronto Deixa eu ver Ele fica aqui Se eu consigo Fechar aqui Só um minutinho Não estou conseguindo Voltar aqui Para a sala De vocês Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Voltar aqui A gente já pode clicar No link, professora? Já pode clicar Vocês já viram o link? Já É melhor Porque eu não estou enxergando Eu estou sem meu óculos Me perdoe Tá bom Me perdoe Eu estou sem meu óculos aqui Tá? Desculpa Ela mandou Manda para todos Por favor, Thais É porque eu estou sem meu óculos Eu vou já procurar aqui Meu óculos Dia Professora É míope, gente Desculpa A professora de vocês É míope Deixa eu ver aqui Tá É Envia Envia, por favor Enviado Tá Responda aqui, por favor Eu vou já estou sem meu óculos Eu vou já estou sem meu óculos Ainda não estão respondendo, porque vai aparecer na hora que é a resposta. Isso, muito bem. Então, o Ederson já respondeu. Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês que há umas diferenças quando o Edmodo, entendeu? Mas, assim, o Edmodo tem aquela questão de bloquear pós-envio, de duração, da data. Isso aí, ainda o Google Formulário ainda não tem. Vou dar um minutinho pra vocês, tá? É o tempo que eu vou pegar aqui meu óculos. Desculpa. Duas respostas. O Ederson respondeu. Ok. Bem, Marlene vai responder? Marlene? Alô, alô, Marlene? Professora, bom dia. Eu tô ouvindo, mas eu não tô conseguindo ver nada. É só uma tela aqui, só aparece o nome dos participantes, não aparece mais nada aqui. É, Marlene? Então, tá bom. Eu vou deixar aqui, tá? Pra vocês. Eu vou deixar aqui pra vocês visualizarem. Eu ainda vou deixar minha tela compartilhada aqui com vocês, tá? Por enquanto. Então, vocês observaram que eu fiz a coleta de e-mail que eu coloquei aqui pra vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer. O que que eu fiz? Porque eu coloquei aqui pra vocês a coleta do e-mail, o nome do aluno. Aí, deixa eu ajeitar aqui. Assista. Errei aqui, erro de português. Assista o vídeo para conhecer. E fiz aqui a pergunta. Observe que essas estrelinhas aqui, ó, é que são obrigatórias. Coloquei. E aqui, ó, eu tenho a opção de múltipla escolha, parágrafo, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa. Tem a opção de colocar data e horário quando for alguma pergunta, alguma resposta que tem que ser em data e horário. Somente isso. Professora, aí fizeram uma pergunta pra mim. Professora Margareth, para atribuir nota nas respostas de parágrafo, resposta curta, de escala linear, a chave de correção, ela já é limitada só para múltipla escolha. Tá bom? Podem fazer alguma pergunta que eu não vou criar mais algumas questões pra vocês conhecerem um pouquinho mais do formulário aqui. Podem fazer pergunta. Professora, assim, o que eu entendi desse formulário é que ele é mais específico, né? Isso, por exemplo, pra fazer pesquisas. Justo. Pra fazer pesquisa. Eu entendi que ele, eu reconhecia superficialmente, né? Nunca não tinha participado, mas assim, verificando agora, ele é mais específico, né? Pra, como a senhora mesmo disse, pra trabalhar com estatística, com petizas, pode ser até mesmo pesquisa de satisfação. São dados que eles têm que ficarem, né? Que a gente tem que estar constando todo o tempo. Tá. Isso. E também interessante, por exemplo, quando a gente cria evento, evento e tem que, evento chamada científica, por exemplo, e você vai receber os artigos, né? Dos, da submissão dos artigos, dos participantes, quando você faz um evento científico. Estou dando exemplo. Então, ele tem como participante, ó, a gente pode colocar aqui, por exemplo, envia o seu artigo. Envie o seu artigo científico, por exemplo, né? Ele faz a inscrição dele, do evento, aí, no final, envia seu artigo científico. Aí, eu já coloco aqui, ó, um upload de artigo, um upload de arquivo. E aí, ele já me dá a opção, ó, o tamanho do arquivo, um giga, dez gigas. Aí, eu coloco um giga. É, professora, só pra lhe informar, nós não estamos visualizando o que a senhora tá fazendo, a gente só tá escutando a senhora. Ele parou? A gente tá com aquela tela onde a senhora está com uma foto toda bonita, com uma blusa vermelha. Ah, então tá bom. Obrigada, tá? Então, deixa eu compartilhar novamente aqui, só um minutinho. Acho que foi naquela hora que eu parei aqui, que eu já passei meu óculos. Eu vou fazer um share screen aqui, tá? No meu formulário. Aqui. Pronto. Já fiz aqui o meu share screen. Pronto, agora tá aparecendo, né? Apareceu? Sim, sim, agora sim. Agora a gente tá com que visualizar. Tá. E onde eu parei? Me expliquem. Que vocês não visualizaram. A senhora tava acrescentando outras coisas. Essa parte a gente não viu. Então, eu vou fazer novamente, tá bom? Tá ok, pode fazer. Desculpa, gente. É porque foi naquela hora que eu fui procurar meu óculos. Mas desculpa mesmo, que a professora de vocês tem esse problema de... A gente tá conseguindo absorver, professora. A gente tá conseguindo, porque ao mesmo tempo que a senhora tá nos mostrando, a gente tá participando lá. Então, dá pra ter uma noção, uma noção melhor de como funciona realmente o formulário da Google. Então, voltando. Aqui, você... Aqui no Google Drive tem a opção do formulário da Google, ó. A opção de um documento que vocês... Que nem o Word, vocês podem trabalhar. Ou uma opção de uma planilha. Uma opção de uma apresentação. E hoje eu vou mostrar pra vocês a opção do formulário. Que foi essa que eu fiz agora. Essa opção do formulário também eu posso customizar aqui, ó. Mudar a cor. Vou fazer só uma revisão, porque a Marlene entrou depois também. E pode ser que alguém no YouTube se perca um pouquinho, tá? E aqui... Eu... A gente pode mudar a cor, tá? Posso também customizar de escolher uma imagem, por exemplo, do Idaan e colocar aqui. Fazer um upload. Ele já também tem alguns temas que podem... Se for de acordo com o que vocês querem criar, vocês podem também utilizar os temas da Google. Posso customizar com uma imagem, uma logo da minha instituição, tá? E aqui... Eu trabalhei primeiramente a configuração. Trabalhei coleta de e-mail, limitar uma resposta. Criei um teste, que é isso que eu tô trabalhando. E também... Aqui... Se eu quiser mostrar barra de progresso, embaralhar, eu salvo aqui. Então, é aqui nessa engrenagem. O olhinho, ele serve pra visualizar como é que tá o meu formulário, ó. Tá? Aqui ele me mostra como é que tá bonitinho, se não tá... Tá bom? Se tem alguma coisa errada, porque lá não é de modo, né? Ele já dá erro. Ele já diz que... O que eu esqueci? Aqui não. Eu posso ter esquecido e sai errado. Por isso que é bom você visualizar antes de enviar para os alunos. Tá bom? Então, aqui eu vou adicionar uma pergunta. Depois a gente vai mover a pergunta. Eu vou colocar aqui. Por exemplo, se for um evento científico, envie o seu artigo conforme as orientações. Por exemplo, aqui eu vou clicar em upload de arquivo. Esse tipo de resposta, o aluno, o participante que vai ter acesso a esse formulário, ele tem como enviar o arquivo. Eu vou colocar aqui pra vocês até, por exemplo, um giga. Se passar de um giga, não vai. E aí permite apenas tipos de arquivo. Aí você diz se você vai querer em documento, PDF. Aí eu vou colocar aqui PDF. Olha que legal. Ele já me dá também essa orientação. Professora, mas assim, um giga já é muita coisa, professor. Hã? Um giga já é muita coisa. Não, mas eu sei, mas assim... Não, isso é só porque, assim, eu só tô te falando, falando aqui para vocês, quem está me acompanhando agora, vocês presenciaram, e também quem estará me acompanhando pelo YouTube, é que tem a opção aqui do tamanho. Pode ser 10 mega, 100 mega, isso aí vai depender do tipo de arquivo, tá bom? Assim, gostei da tua reflexão aí, tá? Então, é isso mesmo, tá bom? Vocês vão... Então, vocês têm que configurar, tá? Então, aqui, e se for obrigatório, vocês cliquem aqui em obrigatório, tá? E eu posso mover? Posso. Eu posso pegar essa pergunta aqui, ó, e mover para o final, tá? Posso mover. Posso mover. Ok, esse formulário não está mais aceitando, tá? Então, eu vou colocar aqui 100. Este limite é menor que o tamanho máximo das respostas. Deixa eu ver se agora ele sai aqui do vermelho. Deixa eu ver aqui. Vou colocar 10 meses. Ai, é que ele não está mais aceitando as respostas. Assim, ele está dizendo aqui... Eu vou criar um formulário novo, então, para mostrar para vocês, tá bom? Porque ele não está mais aceitando resposta. Vou fechar aqui esse. Então, eu vou terminar esse aqui. E vou fazer um outro bonitinho sobre um evento, por exemplo. Dando um exemplo do evento. Vocês entenderam aqui que as respostas, o professor... Quem enviou, consegue visualizar. E também eu posso fechar essas respostas. Encerrou, eu venho aqui e fecho. Professora Margarete, para onde vai essas respostas? Ela vai aqui para a minha planilha. Eu crio uma planilha, ó. E crio. E ela vai para o meu Google Drive. Então, eu tenho essas respostas aqui. Eu tenho o horário. Eu tenho a data. Eu tenho também a pontuação, tá? A pontuação que ficou aqui do meu... Que foi corrigido automaticamente. Desse teste, tá bom? Então, aqui... Eu já tenho tudo... Nessa planilha. Professora Margarete... Todas as vezes eu vou ter que criar planilha? Não. Só uma vez você cria, tá bom? Assim? Para dar essas respostas. Então, isso aqui é um testezinho de múltipla escolha que vocês podem trabalhar. Agora eu vou colocar aquele do arquivo que ficou faltando. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar alguns exemplos aqui que nós ainda temos tempo, tá? Tudo bem aí, queridos? Outra coisa... Até agora, sim. Até agora, tudo certo. E aí, aqui eu já encerrei as respostas. Não está mais aceitando a resposta, tá? Não está mais. Pronto. Então, agora eu vou criar um novo. Vou mostrar agora um que vai ser uma chamada aqui. Um evento aqui. Um congresso, por exemplo. Vou fazer aqui. Vamos lá, o Google. Ele sempre... Aí eu vou customizar aqui. Vou colocar aqui. Congresso... Congresso de educação, por exemplo. Vou fazer uma ficha de inscrição com ele, tá? Aqui. Congresso de educação, faculdades da AN. Vou deixar verdinho, porque o professor Vicente gosta de verdinho. Se o professor Vicente está me assistindo. Aqui na aquarela, ó. Na aquarela. Aí eu vou deixar verdinho. Pronto. E aqui eu vou colocar... Vou colocar até o e-mail, né? Que eu fiz anteriormente, ó. Coletar e-mail. De quem vai... Aí... Vou colocar congresso de educação, ficha de inscrição... Não, vou colocar envio... De artigo científico. Pronto. Aqui. E aqui eu vou perguntar o nome. Colocar uma resposta curta. Nome. E aqui... Eu vou pedir pra envio... Aí eu vou colocar obrigatório. Todas as vezes eu coloco obrigatório, tá ok? Porque ele vai ter que responder todas as perguntas. E depois eu vou aqui... E coloco envio... Enviar... O arquivo... Arquivo. Artigo. Pronto. Aí a resposta já vai ser aquela. Que eu mostrei pra vocês, ó. Apelo de arquivo. Continuo. Pronto. Aí tem como eu configurar, ó. Se eu quiser configurar aqui, o tamanho do arquivo, o número de arquivos, ó. Número de arquivos também. Isso é importante configurar isso aqui. E permitir apenas um tipo de arquivo. Se vai ser PDF, vai ser planilha, vai ser em Word, documento, ó. Se vai ser documento. Então, geralmente, a gente pede em documento, porque até mesmo a gente faz em congressos, né? Em chamadas de... Em chamadas de evento científico, nós pedimos pra gente verificar se tem plágio, se não tem, tá? Então, queridos, aí aqui eu coloco a obrigatória. Vamos ver como é que ficou? Aqui eu vou aqui no visualizar. Pronto. Já está aí. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou parar aqui meu compartilhamento e vou mandar aqui no chat. Vamos ver se está funcionando. Vamos ver se está funcionando. Vou mandar pro chat. Vou enviar pra Marlene. E vou enviar para o Edson. Aqui. Pronto. Receberam? Sim, professor. Chegou aqui. Pronto. Verifiquem se vocês conseguem. Quem tiver com o computador ligado, quem não tiver no celular, ou se tiver até no celular, vê se vocês conseguem enviar um... Mas eu coloquei em documento, né? Eu vou configurar aqui, eu vou colocar qualquer tipo de documento, tá bom? Que aí fica mais fácil. O que vocês puderem, pra vocês verificarem aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou especificar qualquer tipo de documento. Qualquer tipo de documento pode ser. Pronto. Eu vou esperar aqui vocês. Pronto. 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 Responderam? Vou verificar aqui. Pra compartilhar minha tela. Professora, não chegou nada pra mim. Não? Eu mandei no teu privado aqui, Marlene. No chat privado. Marlene Alves Senas, eu mandei um link pra você, no teu chat. Dá uma olhadinha. Professora, nós respondemos lá, mas está pedindo pra enviar o arquivo lá. É, não está conseguindo enviar o arquivo, né? Manda qualquer arquivo do teu celular. Qualquer arquivo, né? É, eu já limitei, tá? Ah, tá. Pronto. Eu não limitei. Conseguiu, Marlene? Tchau. Finish TV. E aí Tchau, ótimo dia. Aqui não está aparecendo nenhuma resposta. Conseguiram? Marlene? Marlene Radisson, conseguiu? Envia qualquer arquivo, pode ser do celular, só para vocês entenderem. Eu vou compartilhar aqui a tela, vou falando aqui para vocês, para a gente ir ganhando tempo. Bem aqui, queridos, o que é interessante é que vocês podem também coletar trabalhos de alunos. Então, essa opção aqui do formulário da Google, vou fazer novamente. Poste o seu trabalho, por exemplo, para o aluno. Seu trabalho. E eu coloco na resposta aqui, upload de arquivo. Deixo livre, para permitir qualquer tipo de arquivo, deixo tudo livre. Deixo obrigatório, por exemplo. Então, isso aqui é interessante, é que vocês podem coletar trabalhos. E todos esses trabalhos, é isso que eu vou mostrar para vocês. Nas respostas, ele já vem direto para o Google Drive. Quando vocês encerrarem esse tipo de formulário, você vem aqui e fecha. E fecha ele. E aqui, quando a gente cria a planilha, criar uma nova planilha. Ele aparece aqui quem respondeu. Ele já está aceitando respostas. E também o que é interessante é que a gente pode enviar. Aqui, pode enviar por e-mail, pode enviar o link para o Facebook, para o WhatsApp. É só copiar. A gente abre aqui o WhatsApp Web. Por exemplo, aí faz o WhatsApp Web. E abre aqui o WhatsApp e copia daqui o link e cola lá no WhatsApp Web. Aqui também pode enviar. Se você não pode, não tem dificuldade de usar o WhatsApp Web, pode enviar por e-mail esse formulário para o público que for responder. Tá bom? Então, é aqui no Enviar. Aqui são as respostas. Aqui aceitando respostas. E aqui a planilha só abre uma vez. Ó, viram? Na planilha já tem que a Marlene respondeu. E ela já me dá o quê? Onde está o arquivo? Olha que legal. Já me dá. Eu vou clicar aqui. Já está no meu Google Drive, ó. Aí eu clico e já está o arquivo da Marlene. Ela mandou uma foto. Isso, muito bem. A Marlene mandou uma foto que ela capturou. Não é legal? Deixa eu ver aqui. Só tem uma resposta aqui da Marlene. Tá bom? Então, deixa eu até apagar esse. Deixa só aqui para vocês. Tá? Então, mais um responde rapidinho que aí eu vou mostrar outro... Outra forma de trabalhar aqui com o formulário. Aqui, duas respostas, ó. O Ederson respondeu. E como eu criei aqui a planilha... Lembra que eu criei a planilha? Ó, eu vou ver as respostas aqui na planilha. Pronto. Eu vou aqui abrir na minha planilha a origem, onde está o arquivo. E ele colocou o manual aqui do Corsa. Muito bem. Né? Então, interessante que quando vocês podem não só trabalhar com esse formulário... Eu dei exemplo aqui, por exemplo, de um congresso, mas também os alunos podem postar atividades, podem postar algum arquivo de uma prova, alguma coisa. Então, fica a critério do professor ou do profissional que queira trabalhar com esse tipo de formulário. Tá bom? Aí, eu vou encerrar aqui. Ó. Não vou mais aceitar a resposta. Agora, eu vou fazer um outro formulário aqui com vocês, que a gente já tem tempo. O Ederson disse que não ia ficar até o final e tá ficando, né, Ederson? Ele disse, professora, eu vou sair mais cedo. Estou aqui, professora. Estou aqui, professora. Então, porque a aula está boa, né, Ederson? Sim, sim. Com certeza. Tá bom. Então, vamos agora voltando para o Google Drive. Aí, perguntaram de mim. Professora Margareth, onde fica armazenado esses formulários que nós criamos aqui no Google Drive? Fica no próprio Google Drive. Para a gente filtrar eles, você abre o Google Drive, né? Vocês sabem que depois... O Gmail é maravilhoso. Quando você cria, ele já entrega todos os aplicativos da Google. Aí, você abre o Drive. Ó. Abre o Drive. Quando você cria uma conta no Gmail. E você vem aqui, ó. Você quer achar... O meu Drive aqui tá lotado. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Que é mais fácil. Eu vou... Eu clico aqui nessa... Ó. Aqui. E vou aqui no tipo, ó. E vou em formulários. Aí, rapidinho eu acho. Aí, eu pesquiso. Pronto. Aí, eu tenho todos os meus formulários que eu fiz, ó. Foi esse que eu fiz congresso de educação, ambientes virtuais, entendeu? Aí, eu consigo visualizar eles mais rápido. Tem como mudar também aqui, ó. Eu consigo visualizar também dessa forma, na lista. Ou na lista, ou deixo visualização assim, minha lista. Com a data que eu criei, tá? Aí, eu deixo aqui. Assim que eu consigo visualizar mais rápido. Ok? Então, vou criar agora outro. Para vocês... Para vocês irem conhecendo mais, um pouquinho mais sobre o... Que nós já temos tempo. Eu vou criar agora um... Falando mais um pouquinho sobre ambiente virtuais. Vou colocar aqui no meu título. E vou colocar aqui. Selecione os ambientes virtuais. Aí, eu vou dar dois pontos aqui. Aí, eu tenho a opção de usar caixa de seleção. Tá? Vou colocar essa caixa de seleção aqui. Vou colocar aqui. Moodle. De aprendizagem. Vou colocar Edmodo. É... Google Sala de Aula. Aí, fizeram uma pergunta para mim na última aula. A professora Margareth, nesse caso, com resposta de caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário, resposta curta e parágrafos. Eu posso criar testes? Você pode. Só que, automaticamente, a nota vai ser manual. Tá? A nota só vai ficar automática... Vai aparecer automaticamente quando a gente cria respostas de múltipla escolha. Que aí, a gente atribua a nota, coloca a chave da resposta, da resposta correta, aí fica muito mais... Aí, aqui, o formato Google, ele já corrige para você. Então, nesse caso, não tem como... A correção... Tá? Não tem nem como colocar chave e resposta, porque vai ter que ser manual mesmo, tá? Então, aqui, eu vou colocar uma... Vou colocar Windows. Pronto. Aí... Pronto. Aqui é uma caixa de seleção. Vamos visualizar como é que ficou. Vou aqui no olhinho para visualizar, ó. E, aqui, selecione os ambientes virtuais de aprendizagem. Aí, o aluno clica no mudo. É de mudo. Google Sala. Poxa, a gente tá aqui. Sala de aula. Aí, fizeram outra pergunta. Professora, eu preciso salvar meu Google Formulário? Não. Ele salva já nas nuvens. Ele... Todas as alterações que nós fazemos nele, ele já salva automaticamente. Tá? Ele já salva automaticamente. Não precisa a gente estar salvando. Tá bom? E aqui é uma... Então, essa aqui é uma resposta de caixa de seleção. Aí, vocês já vão pensando como é que vocês vão trabalhar nesse formulário. Tá? Pronto. Aí, se eu for criar teste, você já sabe. Vocês vêm aqui. Teste. Criar teste. Criar teste. Pronto. Criar teste. Criar teste. Criar teste. Aí, vocês vão aqui na chave de resposta. E vocês vão dizer que o Moodle, o Edmoodle, o Google Sala de Aula é o correto. E aqui é o pontinho. Tá? Dez pontos. Pronto. Então, aqui, nesse caso... Desculpa, tá gente? Ele já atualizou. Porque há um mês atrás, quando eu estava ministrando a formação de Google formulário, ele não estava me dando opção. Então, eles já fizeram uma alteração. Então, aqui nessa opção, ele já está somando as notas. Então, isso é muito bom da Google. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, daqui a um mês, dois meses, eles vão fazer algumas alterações. A caixa de seleção, ela não me dava a opção de somar nota. Agora, já está dando. Isso é muito interessante. Mas, aqui, a resposta de curta, parágrafo... Depois eu vou experimentar na lista suspensa se já está me dando opção. Ela não me dá a opção, tá? Então, isso aqui é novo, ele já está me dando a opção. Agora, vamos ver se vai aparecer aqui o erro. Anota. Vamos lá. Moodle. Edmoodle. Deixa eu ver se eu errei aqui. Com o Windows, né? Que eu vou errar. Dê pontuação. Ó, aí ele já me diz o que eu errei. Eu vou fazer outra. Certo. Deixa aqui no olhinho. Moodle. Edmoodle. Cogucalajala. Isso aqui é novo, porque eles fizeram alteração. Eles só estavam pontuando múltipla escolha. Muito bem. Ele já está pontuando. Então, assim como os documentos da Google estão todos os tempos, eles estão sempre atualizando. O Google Salar de Aula também estão agora com umas extensões novas. Aqui também ele tem algumas extensões. Então, vocês têm... Eu vou colocar para vocês algumas extensões novas que foram desse mês já, nesse momento de pandemia. Tem algumas extensões que nós podemos instalar no Google Formulário. Tem algumas extensões também que nós podemos instalar no Google Sala de Aula. Aula, eles estão todo o tempo em atualização. Tá? Todo o tempo em atualização. Tá? Então, eu vou fazer mais um outro aqui para vocês. Aí, para finalizar, para vocês falarem se tem alguma dúvida, que eu estou aqui com vocês. tá? E aí, dúvidas também para... Porque as dúvidas de vocês podem ser que sejam as dúvidas de quem está em casa assistindo pelo YouTube. Vou fazer um outro. Ambientes virtuais. Isso. Ambientes virtuais. Ambientes virtuais. Vou colocar aqui, ó, uma lista suspensa. Não, vou colocar aqui. Nome do aluno. Olha que legal. Lista suspensa é ótimo. Aí, eu já coloco aqui na lista suspensa, ó. Vou colocar Marlene. Radisson. E o Ederson. Olha para que serve a lista suspensa também. Vou colocar aqui no olhinho. Ó, o nome do aluno na lista suspensa. Olha que legal. Ele já escolhe aqui o nome dele. Aí, não precisa ele ficar digitando. Não é legal? Então, a lista suspensa também, ela serve também para a gente classificar o nome. Serve também, faz uma pergunta aqui e coloca uma resposta aqui. Aqui também já está dando, a chave de correção também já dá para fazer. Ele já fez atualização. Acabei de ver aqui. Então, vou colocar aqui, ambientes virtuais. Vou colocar lista suspensa. Aqui. Windows. Edmodo. Professor, e para que seria essa lista suspensa? Eu usaria ela em que momento? Eu acabei de mostrar. A gente pode usar para identificar novo, olha. Por exemplo, tu faz uma lista suspensa, tu faz uma prova, tá? Aqui tu faz uma prova. Faz uma avaliação. 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 Pronto. Pronto. Aqui, tu pergunta qual é o seu nome. Escolha seu nome. Entendeu, Marlene? Aí, vou colocar Marlene. Ederson. E aqui, eu vou colocar o Hudson. Pronto. E quando eu mandar para vocês, ó. Escolha o seu nome. Tu já escolhe o teu nome. Entendeu, Marlene? Aí, tu começa a fazer a prova. Entendeu? Não precisa estar digitando o teu nome. A lista suspensa é como se fosse uma barra de opções. Isso. Ela fica ali uma barrinha e tu pode clicar e escolher as opções. Exatamente. E também que é interessante que nós podemos copiar e colar rapidinho isso aqui. Eu posso pegar a frequência, né, Ederson, dos meus alunos. Nessa opção. E já coloca ela. Eu copio ela e colo aqui. Aqui, nesse formulário, ele já cola automaticamente. Aí, ele vai colando. Não precisa ficar digitando de um por um o nome. Entendeu? Já vai direto. Já vai direto. Eu fiz uma lista de frequência. Inclusive, de frequência nela. E eu copiei ela. Pode fazer uma lista de frequência virtual, né, professora? Pode. O aluno que tiver com aparelho eletrônico, ele pode entrar lá e já pode marcar a presença dele. Exatamente. Eu fiz uma lista de frequência. Mas só que... Não, só foi uma. Eu fiz dez listas de frequência. Dez, minha gente. Eu sou professora que nem a maioria de vocês aí. Então, são muitos alunos. O que que eu fiz? Eu copiei a lista e colei aqui rapidinho. Copiei e colei. Eu não fiquei digitando de um por um. Quando eu copiei a lista, o Google já me deu todos os meus 50 alunos e 40 alunos da turma. Aí, o que que eu fiz? Coloquei aqui o nome. Por exemplo, aqui, olha. Lista de frequência. Sem falar que isso pode ser antecipado, né, professora? Se você vai criar, você vai dar uma disciplina, você já cria essa lista suspensa com todos os seus alunos. Então, a hora que você precisar usar, já vai estar lá disponibilizado. Sem precisar estar redigitando toda vez, né? Sim, exatamente. Aí, o que que eu fiz? Exatamente. Aí, coloquei aqui, olha, a data daquela frequência. Aí, coloquei a data. Eu adicionei uma pergunta de data. E depois, adicionei uma pergunta de justificativa, caso ele tenha faltado, entendeu? Aí, coloquei data, data da frequência. Aí, a gente já trabalha com a data. Com a data, pronto. Aí, ele já coloca a data da frequência. Digitei errado aqui. Ele já me coloca que tá errado. Mas, aí, eu já coloco que é obrigatório a data. É obrigatório escolher o nome. Escolha seu nome. Entendeu, Marlene, agora? Deu pra entender, querida, a pergunta? Sim, professora. Entendi. Então, aqui eu coloquei teu nome. Coloquei do... Marlene, Radisson, Ederson. Pronto. Coloquei que é obrigatório. Vou colocar obrigatório. Aqui também, ó. Deixa eu apagar... Deixa eu apagar... Deixa eu apagar... Deixa eu apagar aqui. Coloquei aqui que essa data também é obrigatória. Data da frequência. E a próxima eu vou colocar... Em caso de... Em caso de falta, faça a sua justificativa. Então, eu não vou colocar obrigatório porque se ele não faltou, ele só vai me dar a data aí. Só se ele faltou. Aí eu vou deixar... Não vou colocar obrigatório. Vamos ver como é que ficou aqui. Escolha seu nome. Marlene. Data. Vou colocar a data de hoje. 11 de julho. Enviar. Pronto. Já... A frequência dele já tá pronta. Vamos ver como é que ficou a frequência. Aí eu venho aqui. Ó. Ele já me dá também o gráfico, ó. Se eu quiser. Resumo. Pergunta. A Marlene. Eu já consigo ver aqui na minha resposta. E também eu posso criar a minha planilha. Só crio uma vez, tá? Porque ela já fica salva no meu Google Drive. Pronto. E ela já vai me dar aqui a planilha de resposta. E ele já me dá o horário que o aluno respondeu e a data. E aqui ela já fez a frequência. Se ela tivesse alguma justificativa, ela falaria aqui pra mim. Aí se for uma justificativa... Aqui, ó. Enviar outras respostas. Por exemplo, o Radisson. Aí aqui, hoje, ele não vai poder comparecer. Aí ele vai falar, professora, estou doente. Professora, eu estou doente. Aí eu já vou saber que é o Radisson, entendeu? Porque ele já... Essa pergunta é obrigatória do nome. Eu já vou saber que é ele. Eu estou doente nesta data. Porque eu coloquei obrigatória a data, que eu já vou saber. E o nome dele. E enviar. Pronto. Aí eu venho aqui, ó. Na planilha já tem aqui a resposta do Radisson. Tá bom? A planilha também, ela é compartilhável. Eu posso compartilhar com os e-mails. Eu posso copiar o link. Professora, uma pergunta. Tá. Pode perguntar. Eu posso salvar essa planilha? Pode. Excelente. E a gente até abrir em Excel? Pode. Excelente as tuas perguntas, viu, Ederson? Eu gosto de aluno que pergunta. Não que eu não goste dos outros, mas tem que perguntar principalmente porque nós também estamos sendo acompanhados pelo YouTube. Você vai aqui fazer o download, tá, Ederson? E aí tu pode baixar. A gente já salva no formato, né? Exatamente. O formato XLSX. Ele é o formato na Microsoft. Sim. Você vem aqui e já faz o download. Excel. Faz o download e já faz o formato. Se você tem o LibreOffice ali, você pode salvar aqui o PDF. Ele não tem a opção DOC, que é a opção do Word. Não. Ele tem o XLS. Tem. É o do Excel. Pode ser o XLS ou pode ser o XLSX. Ótimo. Ótimo. E o que é legal quando a gente cria teste e atribui nota, que já fica tudo organizadinho as notas, ele já automaticamente, ele já faz a conferência, já atribui a nota e a gente tem aqui na planilha toda a resposta. Se você quer compartilhar com a sua coordenação, você vem aqui e compartilha aqui pelo e-mail. Ou então você pode mudar também, ó. Quando eu lanço as notas dos meus alunos, eu lanço por essa planilha, por exemplo, meus alunos da pós-graduação em gestão pública. Eu venho aqui e eu altero que qualquer pessoa com link, ó, pode visualizar. Aí eu copio. Esse tutorial aqui, gente, de enviar link, eu coloquei para vocês na sala de aula, tá? Copio o link e colo lá no WhatsApp ou então na minha sala virtual e deixo para eles visualizarem todas as notas deles. No geralzão dos alunos, entendeu? Aí eles já visualizam automaticamente as notas. Aí eu já deixo esse link no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Gente, assim, eu tenho um tutorial do passo a passo, devagar, desse formulário. Vocês viram que eu mostrei para vocês, olha, eu estava com uma informação da semana passada que eu ministrei uma formação de formulários, ele já fez uma outra alteração. Então, assim, eu vou deixar para vocês, inclusive, das extensões, tá? Que vocês podem adicionar, tanto no formulário, como a extensão também do Google Sala de Aula, como vocês podem compartilhar, como vocês podem utilizar todas essas respostas aqui, ó. Tem essas respostas aqui, uma por uma eu explico no tutorial, escala linear, grade de múltipla escolha. Eu trabalhei com vocês agora, múltipla escolha, trabalhei parágrafo, né? Trabalhei resposta curta, caixa de seleção, lista suspensa e upload de arquivo, que eu trabalhei com vocês, não foi? Então, eu vou deixar para vocês, e data e horário, né? Eu trabalhei com vocês. Data. Eu vou deixar para vocês, mas assim, vocês têm três atividades, tá? Três atividades, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou aqui no ambiente virtual aqui de vocês. Aqui, desculpa, tá aqui. Aqui. Aqui no ambiente, vocês têm três atividades comigo, tá? Vocês têm essa atividade aqui, essa primeira videoconferência. A Thaís já colocou para vocês o link, tá no YouTube já. E eu já tenho aqui a atividade... Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, que eu tô visualizando como aluno, deixa eu ver aqui como professor. Como autor. Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui. Vou mostrar aqui para vocês, que vocês têm comigo... Primeira avaliação, que vocês vão construir uma sala de aula no Google Sala de Aula. Vocês têm comigo aqui essa atividade de hoje, que é do Edmodo, que eu mostrei para vocês. Que é a segunda avaliação, que eu mostrei na aula de hoje. Como se cria uma sala de aula no Edmodo. E a terceira avaliação, eu quero que vocês falem um pouco sobre as plataformas de comunicação síncrona. De webconferência e videoconferência. E eu coloquei aqui, no final, material extra. Eu coloquei um tutorial do Edmodo para vocês. Coloquei os recursos de comunicação síncrona, que vai ajudar vocês na avaliação 3. Também como hospedar arquivos e gerar link no Google Drive e no YouTube também. E vou colocar aqui para vocês esse do formulário, que vocês estão gostando, acharam interessante. Vou colocar também para vocês o do Google Sala de Aula também, se vocês não quiserem assistir o... Assim, eu gostaria que vocês assistissem a minha aula completa lá no YouTube. Mas eu vou deixar também para vocês em PDF, tá? E agora eu vou abrir para perguntas, tá bom? Vou parar aqui e vou abrir para perguntas. Alguma pergunta, queridos? Vocês podem... O nosso espaço agora é para perguntas. Professora, a maioria das minhas dúvidas a senhora conseguiu sanar já durante as aulas, né? Eu acredito que quando a gente começa a fazer... Realmente é que vem a questão da gente aprender a lidar com ferramenta. A gente tem que mexer para aprender a lidar, né? A senhora tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é a questão do autodidatismo, né? O que seria o autodidatismo? É você realmente fuçar, procurar antes, estudar antes, né? Eu já vou verificar, vou procurar, além do seu material, já vou procurar uns vídeos no YouTube sobre o Google Formulário. Eu achei muito interessante o formulário, as possibilidades. E também a gente tem que estar se atualizando, né? Tem que estar vendo, tem que estar mexendo. Como a senhora falou que semana passada era uma coisa e essa semana eles já modificaram, já atualizaram. E eles estão criando muitas extensões. Muitas empresas do Vale do Silício, né? Lá da Califórnia, elas têm essa parceria com a Google e eles criam muitas extensões para a Google. E eles vão em cima das dificuldades, né? Exatamente. Exatamente. Tem um relatório de formulários, né? De dúvidas e de erros e eles vão trabalhando em cima, né? Isso. Até mesmo porque eles, com esse momento que nós estamos passando, estamos trabalhando remotamente, eles estão verificando que está sendo muito criado sala de aula, no Google Sala de Aula, está sendo criado teste, prova online no formulário da Google e eles estão atualizando. Então, assim, apesar de me preocupar muito, eu gosto muito de deixar tutorial, videoaula e tudo, mas que vocês realmente vão em busca de pesquisas e que vocês tenham que praticar. informática, né? Computação, é prática. É prática. Porque tem coisas que você esquece, é igual o idioma, tem que estar todo o tempo. E assim, quando vocês... Assim, eu digo sempre pros meus alunos, quando sobrar uma renda extra, vocês compram um computador bom, um celular bom, porque nós que estamos trabalhando com docência remotamente, né? Estamos trabalhando com educação à distância. A gente precisa de equipamentos de última geração, essa é a verdade. É isso. Equipamentos que realmente consigam nos dar um suporte e um auxílio, né? É, é o investimento que tem que ser feito. Eu lembro que antigamente, por exemplo, o notebook, a escola mesmo era quem disponibilizava, né? Eu lembro que as escolas, elas tinham notebooks e você tinha que agendar. Hoje, não. Hoje, o professor, ele é obrigado a ter o material de trabalho dele e os aparelhos digitais, eles já estão dentro desse material de trabalho, dessas ferramentas de trabalho. Exatamente. Então, como você falou, realmente é o investimento, né? É o investimento. E assim, antigamente o investimento era ter um data show, né? Não sei se vocês lembram disso. Isso. E agora, o investimento é vocês terem um bom computador e um bom celular para poder trabalhar de forma remota ou à distância, né? Assim, porque o ensino à distância, ele tem toda uma conjuntura. Vocês aprenderam bem sobre o ensino à distância no design instrucional. Você tem que organizar os tópicos, tem que fazer a apresentação do professor, construir uma sala adequada de acordo com o seu público. Já o ensino remoto, a gente pode trabalhar com o ensino remoto enviando um vídeo para o aluno no WhatsApp. O ensino remoto a gente pode enviar um arquivo pelo WhatsApp ou colocar no grupo do Facebook. Ou, então, faz uma pequena sala de aula sem muita obrigatoriedade. Eu conheço a professora Marlene porque ela foi minha aluna também da outra pós-graduação. E a professora Marlene, ela criou o Google Sala de Aula para adicionar conteúdos de livros, né? Arquivos da biblioteca da escola, não foi a professora Marlene? E ela utilizou a metodologia ativa Sala de Aula Invertida. Então, sim, foi uma pesquisa brilhante que a professora Marlene fez, que está na sala de vocês e está aqui conosco. E, então, assim, vai muito da necessidade e, assim, a gente tem que ter muita criatividade e andar mesmo em conjuntos. Nós trabalhamos também com memes, né? Aí, os memes, eles servem para falar mal de alguns políticos e tudo mais. Por que não trabalhar os memes para trabalhar na disciplina de língua portuguesa, matemática, ciências, inglês? Porque é isso, é a linguagem dos nossos alunos. Então, nós temos que, a cada dia, nos atualizarmos. Temos que, a cada dia, buscarmos novas pesquisas e as tecnologias, elas mudam a cada momento. Vocês viram o exemplo aqui, semana passada o formulário estava de uma forma, hoje já está de outra, entre outras. E o Edmodo é uma sugestão para vocês também. Eu falei um pouco sobre o Moodle para vocês, tem esse material sobre o Moodle para quem trabalha. Eu gosto muito de trabalhar com o Moodle na criação de ambientes virtuais, porque ele também, ele me dá os relatórios do passo a passo do meu aluno, que quando ele baixa material, o tempo que ele fica estudando na plataforma, então ele é muito bom. E também tem outras, tem EDX, tem Hotmart, tem várias plataformas que você pode ter, comprar uma licença que não é gratuita e você pode também criar salas e até vender cursos. A Yundeme também é uma plataforma internacional, você pode criar salas de aula e criar videoaulas, eles vão para aprovação e vocês podem vender também os cursos. Então, hoje, os alunos, pelas pequenas pesquisas que eu fiz, eles preferem estudar em casa, do que pegar um congestionamento imenso, do que ir para uma aula presencial. Então, hoje, os cursos a distância, as graduações, o ensino superior, pós-graduações, eles estão crescendo muito por conta de trânsito, comodidade, você poder estudar sozinho, né? Então, isso é muito bom para nós que são, vocês são especialistas em formação docente EAD, que é uma oportunidade imensa da Faculdade Cidaã. Eu sempre digo para todos os meus alunos, vocês têm que conhecer essa, porque eu fiz, como eu falei para vocês, essa especialização que eu tenho, eu fiz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vocês têm essa oportunidade aqui em Manaus. e quem é de fora de Manaus também pode fazer esse mesmo pós-graduação à distância, pela Faculdade da ANC, e a Faculdade da ANC também está proporcionando à distância essa pós-graduação. Qualquer pessoa, qualquer que tiver interesse em qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode fazer essa especialização. Alguma pergunta a mais? Radisson, Marlene? Quer dizer que eu repita alguma coisa? Eu acredito que as perguntas virão no... Estamos na hora do almoço, mas a gente está aqui. Eu estou aqui inteira à disposição. Eu acredito, como o colega falou, as perguntas, as dúvidas, virão na hora que a gente estiver respondendo as nossas atividades, que a gente vai ter que ler mais esse material que a senhora enviou para nós. Isso, eu vou acrescentar no material que eu complementar. Aí as dúvidas virão. Aí as dúvidas virão. Porque, no momento, a senhora já fechou praticamente tudo. Agora é botar a mão na massa para ver o que vai faltar, para a gente poder ter as dúvidas mais concretas para a gente poder tirar. Porque, no momento, é isso. A senhora já praticamente falou tudo. Agora a gente vai ter que ler mais e tentar botar em prática as atividades que estão faltando. Aí as dúvidas vão surgir. Ok. Se manifesta. Então, tudo bem. E o Radisson? Foi ótimo. Também agradecer a sua presença, professora Marlene. Obrigada. Sou Edson. Professor Radisson, quer falar alguma coisa? Não? Está caladinho. Então, Thais, já pode dar o encerramento. E eu estou inteira à disposição. Vocês podem me enviar a mensagem. Lembre-se que vocês têm prazos. E que tem três atividades. Três para fazer. Vocês têm prazos. Mas, se acontecer algum problema que não der para entregar, vocês falem com a Brenda ou com a Thais. E enviem a justificativa. Eu entendo todas as justificativas. Mas, assim, eu gostaria que vocês fizessem a justificativa. Mas, eu acredito que vai dar para vocês terminarem as três atividades. Elas estão relacionadas à criação de ambientes virtuais. E essa disciplina é uma disciplina, como eu falei. Eu estou... Oi, Radisson. Tudo bem, querido? O teu microfone tem que desabilitar, Radisson. Não. Não. Pode falar, Radisson. Tudo bem, querido? Muito obrigado. Essa ferramenta do forno do Google é fantástico. E a gente tem muitas coisas que vão estar no estudo de forma virtual. Muito prática. E, como eles colocaram muito, nós praticando e fazendo as atividades no dia a dia, nós vamos se tornar prático. E nós vamos ser tiradas no dia a dia mesmo. Tirem as dúvidas, fazendo as atividades, para que se torne um Bruno realmente capacitado. para o mercado. Ok. Ó, então, qualquer problema, qualquer dúvida, professora Margareth, vocês podem me enviar mensagem. Eu estou à inteira disposição, porque, como o Radisson falou. Radisson, você é professor também, Radisson, ou não? Não, não. Eu sou, na verdade, eu sou industriário, eu sou super... Você é industriário? Eu sou do ramo de eletroeletrônico, mas... Eu sou supervisor de manufatura de produção. E eu me identifiquei muito no curso de docência, para preencher um gap meu, que eu tinha de comunicação. E a cada aula que eu participo, eu aprendo e vou. E isso está sendo muito bom para o meu aprendizado e crescimento nacional também. Que bom, Radisson. Eu comecei para aprender um gap e acabei já gostando e amando do que estou fazendo. Que bom! Olha, Radisson, se você verificar no meu material, eu fiz algumas sugestões de várias plataformas gratuitas e mais pagas, que tem preço acessível. Você também pode criar as suas salas virtuais, suas aulas e vender. Então, essa pós-graduação, ela também dá uma oportunidade não só para você trabalhar com alunos, mas, assim, quem já tem um certo trabalho, mas também uma renda extra. Dá para você ter uma renda extra criando ambientes virtuais e vendendo na área que você tem experiência. Correto. E essa oportunização, eu deixei para vocês todas as sugestões de plataforma lá no ambiente. Eu coloquei várias plataformas para vocês, que vocês podem ou comprar licença ou as gratuitas também. E dá para vender os cursos, tá bom? Ótimo. Interessante. Muito bom. Então, queridos, eu quero agradecer a oportunidade e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição. Eu amo a educação à distância. Há 11 anos eu trabalho com educação à distância. E cada vez... E não sou detetora do saber. Todos os dias estou aprendendo novidades, vou em buscas e também aprendo com meus alunos. E é isso que nós temos que sempre termos em mente que a gente tem... Quando nós estamos nessa vivência com as tecnologias, a cada dia muda. Hoje é o professor, amanhã é o robô. Mas não vamos nunca deixarmos que os robôs, eles criam a essência da educação. Não. O professor é o coração de todo processo, juntamente com os alunos. E a gente, por mais que os robôs existem, eles nos auxiliam. Tanto é que o formulário, ele já pode automaticamente fazer a correção ali. Quando a gente coloca pergunta de lúdia para escolha, caixa de seleção, entre outros. Mas o professor, ele sempre está ali auxiliando o aluno. E é isso que eu estou aqui com vocês. O ambiente de vocês não é um MOOC. Vocês estão comigo e qualquer coisa... Professora Margarete, eu estou com uma dúvida e eu estou aqui. Tá bom? Aí eu passo a minha fala para a Thaís e desejo um excelente dia para vocês e bons estudos. Tchau, Thaís. Professora, muito obrigado, viu? A aula foi ótima. Eu agradeço também. Ficou até o final. Muito obrigada. Consegui. Oi, só para agradecer a presença de todos. Obrigada, professora, pela aula. E qualquer dúvida, como a professora informou, pode entrar em contato com a Brenda ou comigo, que a gente dá o retorno, tá bom? Bom final de semana a todos. Bons estudos também. Obrigado, Thaís. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.